A Eireli foi criada há muitos anos para permitir que profissionais, que empreendedores individuais pudessem legalizar a sua atividade. Por exemplo, aquele profissional que afia facas e tesouras, aquele outro que faz serviços de preparo de alimentos, é um cozinheiro que vai preparar alimentos nas casas quando há uma festa, eles trabalham na informalidade. A Eireli, que foi idealizada lá no início dos anos 2000, permite que essas pessoas funcionem e trabalhem legalmente. Mas há uma exigência nesta lei. Exige-se que elas tenham um depósito numa conta bancária correspondente a 100 salários mínimos para legalizarem seu negócio. Como vamos imaginar que alguém que tenha essa atividade, uma atividade importante, mas com resultado econômico menor, disponha de R$ 80 mil, em valores aproximados hoje, para depositar num banco para comprovar a sua viabilidade econômica. A minha proposta é de que se elimine essa exigência. Alguns deputados entenderam que ela deva ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados, o que é um procedimento regimental absolutamente legal, mas que retarda, sem dúvida nenhuma, a viabilidade desta lei que pode tirar 8 milhões de brasileiros da informalidade, tornando a atividade deles legal, absolutamente identificada com todas as regras da Previdência e as regras tributárias do país. Essas pessoas não vão pagar mais imposto, elas vão estar dentro da lei. E é isso que nós queremos para o Brasil e para os brasileiros.